Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Cantora da Deus e Choro de Fãs é inevitável. A cantora Miúcha, irmã de Chico Buarque que foi casada com Gilberto Gil, faleceu aos 81 anos. Ela lutava contra um câncer. Um dos trabalhos mais notáveis de sua carreira foi a parceria que fez com Tom Jobim, lançando o NPM Uche e Tom Jobim. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.